Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que eu tive não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas inúmeras, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado E o meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva, com você eu vou E o meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva, com você eu vou Me leva, amor Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Me leva, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Fale as queixas, fale as queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Fale as queixas